Se inscreve no canal, sorrita pras menina E o nome do homem, Barca na Batida Quem diria? Ativa o sininho aí Mulher para de falar, eu sou um dog do mal Mulher para de falar, eu sou um dog do mal Hoje eu vou te mostrar o meu instinto animal Hoje eu vou te mostrar o meu instinto animal Cala, cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau Puxa o cabelo dela, ela fica passando mal Ai, caraj, já que ela quer danada Cala, cala, cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau Cala a boca e senta no pau P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Cala a boca e senta no pau! Pau, 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 Pa, 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 pa